Antes das 6 da manhã, encontrei Juarez Machado Lopes, esse senhor de 50 anos, vindo a pé de Estrela até o seu trabalho aqui na cidade de Lajato. O senhor vem todo dia de Estrela, trabalhar na Lajato, trabalha como servente pedreiro? Isso aí, eu trabalho como servente pedreiro, né? Trabalho no guincho, né? Mas é servente pedreiro, assim, a gente trabalha, faz serviços gerais, né? Servente pedreiro. E leva uma hora pra sair de casa e chegar no serviço? É em torno de uma hora, né? Às vezes, eu falo uma cara caminha, se caminhar mais pedreiro, chega um pouco antes, senão é uma hora, né? Você vem do Lajato. E, seu Jarez, e quando choque, como o senhor faz? Venho de guarda-chuva, né? Tenho guarda-chuva e venho lá. Ah, esses dias o senhor estava vindo e um cidadão parou, ofereceu carona pro senhor. Como é que foi essa história? Ah, esse é o seu Luiz, que trabalha na aviação, nessa aviação azul, é o que diz isso? É a Via Sul? Via Sul. Daí ele trabalha nessa empresa, né? Daí ele vinha, eu vindo todo dia, né? Da firma, né? Vindo da firma, daí ele passava por mim, até que um dia ele parou, como estava fazendo o retorno ali, ele parou, daí ele diz que ele vinha de casa todo dia, se eu quisesse carona era pra esperar em frente, porque o mercado tá cadão, né? Daí ele passava em torno de dez pra seis, seis horas lá, né? Deve pra me esperar lá. Daí eu comecei a esperar ele e vinha com ele agora, uns dois, três meses e vinha com ele. Agora ele trocou de horário, eu tô vindo a pé de novo. Foi um anjo, ajudou muito o senhor? Ajudou bastante, eu levava carona todo dia. Bom, o senhor não tem moto, não tem carro, pretende comprar ou nem pretende mais? Olha, eu tinha moto, mas me roubaro, né? Dei agora, a coisa tá meio apertada, por enquanto eu não tenho condições de comprar. Qual a ambição do senhor até o final do ano? Tem alguma ambição ou não? Olha, eu sempre torço que o cara não fica doente pra poder trabalhar, já é a grande coisa do jeito que tá hoje em dia, essa crise aí, cara, se o cara não trabalhar, a coisa fica feia. Obrigado e parabéns pelo esforço, senhor, hein? Uma hora pra ir, uma hora pra voltar de casa, né? Do Baio das Indústrias até Estrela, saindo de Estrela até o município de Lejado. Parabéns pelo esforço, senhor. Obrigado. Parabéns pra Rádio e pra todos vocês aí. Parabéns pra Rádio e pra todos vocês aí.